Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Me perguntaram, será como que anda minha maletinha em conta multi-ferramentas? Será que ela está... tem as ferramentas ainda? O que que está por vir? Vou mostrar como que anda. Na realidade, essa maleta multi-ferramentas, ela não é minha, mas já que eu estou na residência de novo, eu vou mostrar como que ela anda. Vamos ver, a pessoa que tem ela faz diversos tipos de manutenção, abrindo a maleta, aqui, o que acontece? Essas chaves hexagonais estão intactas, é o que aparenta bem, olha aí, tem diversos numeragens, diversos números. Aqui temos chaves para você utilizar com esta chave multipontas aqui, então com essa chave aqui, dá para você utilizar torques T20, T15, diversos, quadrado, hexagonal, fenda, fips, pose, drive e até temos aqui um adaptador de soquete. Bem aqui, olha só que interessante, então até que abre possibilidades dependendo da manutenção. Ainda temos uma chave toco ou cotoco, que seja, piquetinha aqui para te auxiliar, as mini chaves. Essas chavinhas aqui são muito estratégia para fazer diversos tipos de manutenção. O que aparenta bem aqui com os alicates não é que estragou, mas já ficou na maleta. Ele disse que algumas ferramentas ficam em maletas separadas, já que a pessoa tinha poucas ferramentas, né? E está entrando por esse segmento de ferramentas fazendo ela mesmo há pouco tempo. Então, esse tipo de joguinho faz a diferença e você só vai saber se realmente vale a pena se você é uma pessoa que faça você mesmo. Assim, você vai ampliando as suas ferramentas, assim, você mesmo fazendo suas próprias manutenções cada vez mais, né? Então, temos pontos. Igual já disse, os alicates não estão aqui, está em outra maleta, em outro lugar do proprietário dessa mesma. Então, aqui temos uma chave convencional multipontas, né? Que são esses bits aqui. Aqui temos um cestavado aqui, que até aparenta que está durando. Agora, a coisa que eles me falaram e outros escritos falaram, coisa diferente. Eu tenho um martelo similar a esse aqui, que é um martelo muito similar a esse martelo unha. O acabamento é diferente. Dá até vontade de fazer um comparativo com o outro que eu tenho. Mas eles são muito parecidos. Só que o meu é da Black & Mais Decker. E esse aqui é esses convencionais. Olha, o acabamento muda aqui embaixo. Talvez a precisão aqui, olha. Mas olha, você vê, já foi bem utilizado e continua funcionando. Então, algumas pessoas me falaram que esse martelo aqui é um martelo que dá alguns problemas. A pessoa que está utilizando está achando mão na roda. Ela consegue exercer suas manutenções domesticamente falando. Então, está show de bola. Eu percebo bem que esse martelo pegou uma leve oxidação e que provavelmente deve ter deixado no lugar molhado. E deve ter ficado algum tempo, né? Vejamos que até está desnivelado aqui, olha. A mancha de ferrugem, olha. Começa daqui e vem para cá. Deve ter ficado em algum ponto umedecido. De forma aonde que ele fica meio que submerso. Ah, aqui, olha. Aqui e aqui. Isso demonstra que ele ficou algum tempo parado em alguma poça d'água. Isso é a minha opinião. Bom, aqui temos essa parte aqui que faz com que você utilize... Esse aqui é um mini árvore de serra, né? Só a parte que você coloca a cegueta aqui, a serra, a lâmina aqui dentro. E aí você utiliza manualmente. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela não está aqui. Deve ter ido embora. Aqui esse alicate não é desse jogo. Deve ser um que colocou aqui para fazer algum certo tipo de manutenção. Esse alicate aqui é um alicate convencional, tá? Ele é um alicate universal. Eu não vejo a marca dele aqui, mas eu acho que ele não vem nesse kit. Não vem mesmo. Mas é universal. Aqui tem a parte que agarra, né? Para puxar, essa que agarra e essa que corta arame e fios. Vai ser interessante. Bom, aqui não tem o cortador de picotador de fios e arame. Então, só tem essa parte aqui. Bom, esse aqui está aqui. Aqui temos um estilete bastante interessante e importante. Estilete convencional. Ele parece bom, mas ele aparenta estar um pouco oxidado. É o que aparenta bem. Deve ser no mesmo lugar. Talvez a água entrou aqui, olha. Está vendo? Aqui temos o porta-tarrachinhas. Temos algumas tarrachinhas, alguns micro pregos. Então, tinha muito mais. Ou seja, está fazendo manutenção, sim. A trenita não está aqui mais, mas temos mais um jogo de chaves hexagonais. O detalhe também é que temos micro chaves para trabalhos minuciosos. Então, aqui já está faltando uma. Provavelmente, já deve estar junto com o alicate. Porque aqui tinha o alicate basicamente convencional e o alicate misto. O alicate para cortar cabos, salvo não me engano. Um de ponta fina também, né? Esse aqui você consegue cortar arame, porém ponta fina. Estava bem aqui, salvo não me engano, tá? O martelito fica aqui. E tinha mais uma chave estratégica aqui, salvo não me engano. Então, aqui ele está semi, semi completo. Falta poucos itens, que eu percebo bem. Aqui falta alicate e mais uma chave, uma Philips toco, né? Que fala uma Philips toco, que só está a fenda. Aqui falta uma micro chave estratégica para trabalhos minuciosos. E aqui falta um alicate, que eu percebo bem que falta alicate. E falta a lâmina. A lâmina desse mini arco de serra, tá? Bastante interessante. Então, ele está semi completo. Deixa eu ver se foi utilizada essas pontas, ó. Essa Philips aqui foi utilizada bastante, eu percebo bem. Essas três, não. Mas essa, essas duas foram. Então, está sendo útil. O importante é isso, está sendo útil. As ferramentas que não estão aqui, já foi dito que está em outro lugar. Mas, até por enquanto, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando bem que esse é um jogo na casa do Enconta. Exatamente. É aquele jogo, Enconta, que vai favorecer alguns trabalhos, né? Quer um jogo mais parrudo, mais um trabalho profissional? Eu aconselho que você veja outros jogos bastante interessantes. Mas esse, esse tipo de jogo aqui, é aquele jogo que, dependendo da manutenção, vai te salvar de apuros. Exatamente. Como, olha só, vai mexer, tirar uma tomada? Olha as possibilidades, né? Tanto Fenda, tanto Philips. Vai mexer em alguns parafusos estratégicos de eletro. Da onde que você tem pose drive? Temos pose drive também. Torque. Torques. Olha só, interessante alguns. Então, dá para mexer em eletrodomésticos, dependendo, minuciosos, né? E assim, você pode dar um torque a mais com essa chave estratégica. Tanto quanto mexer ali na tomada, etc. Lembrando que o oricate ainda existe, só não sei, tá? Porque esse jogo não é meu. Olha só, mas que muda aqui. Depois eu vou mostrar como é que é o meu. É muito similar a esse, muito similar. Olha só o acabamento aqui embaixo. Muito similar, porém, é da Black & Decker, beleza? Bom, então dá para fazer diversas manutenções com essas chaves, tanto essas hexagolais, tanto quanto esses bits, com as chaves cotoco e com essa chave multipontas aqui que você utiliza o bits. Martelinho sempre bem-vindo. E arco de serra é muito bom. E estilete faz toda a diferença. E microchaves para trabalhos minuciosos, como eu já mostrei que tem jeito de você mesmo fazer algumas manutenções em celular e diversos. Belezinha? Bom, tarraxinhas foi metade embora. Ponto positivo está sendo utilizado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.